Oi gente, boa tarde, tudo bem? Hoje é quarta-feira, agora são 10h04 da tarde Aí em casa, trabalhando, na minha cabeça o que? Ah, acho que eu vou ir comprar um bichinho pro Santiago, né? Algum bichinho, não sei, vou comprar um bichinho pra ele, né? Porque ele tá numa fase assim que ele gosta de animais e tal Tudo chama a atenção dele, né? E eu li também esses dias num site, né? Que isso é bom, né? Tanto pro físico, como pro emocional da criança A criança tem um bichinho de estimação em casa E a gente já tem cachorro e tal, mas eu vou comprar um especialmente pra ele Então estamos indo agora, lá, estamos quase chegando no lugar E eu vou mostrando tudo pra vocês qual bichinho que eu escolhi pra ele, tá? Gente, lembrando, sempre lembrando que animais não é brinquedo de criança A gente tem cachorro em casa, mas assim, sempre com supervisão Nunca deixa um animal sozinho com criança Porque criança é imprevisível Eu falei isso no meu Instagram esses dias Uma hora eles estão fazendo carinho, tá brincando Outra hora eles estão com um brinquedo na mão Dando no cachorrinho, né? No animalzinho, puxando a orelha, puxando o rabo Então se você tem um animalzinho Sempre com supervisão, sempre de olho, tá bom? Não tem um perigo deles machucar Puxar rabinho, orelhinha, tá bom? Olha, o que que é isso aqui? Piu-piu, olha o meu piu-piu Aqui, filho, ó, o piu-piu aqui Você quer o piu-piu? Não é, Santiago Hã? O que que tem ali? O que que tem o sapinho? O piche! Olha a cara dele O que que você tá olhando? Olha aqui, Santiago, ó O que que você tá vendo, bicho? O peixão Você gostou? Você gostou do peixe? Você gostou do peixe? Meu Deus, quanto! O que? Tá pegando aqui o bichinho do Santiago, né, filho? Você vai gostar do bichinho? Hein? Agora vamos pra casa, né? Vamos pra casa agora? Vamos ver o que que tem ali? Ó, tem uma coisa aqui Que você que escolheu O que que tem aqui, será? Vamos ver o que que tem aqui dentro? Vamos! Compramos um peixinho pro Santiago, né? Que é mais fácil de cuidar, né? Gente, ele ficou encantado Com o tanto de peixe que tinha lá pra todo lado E eu vou mostrar as coisinhas que eu peguei, tá bom? Pro peixinho, né? Aquele peixinho beta mesmo Que a gente pegava quando era criança Lindo saquinho, sabe? Aquele peixinho beta Paguei oito reais nele Ele é macho Vou mostrar pra vocês qual peixinho que eu escolhi, tá? E peguei esse aquário aqui simples mesmo Ó, que é de vidro assim, ó Aí a pedrinha Essas pedrinhas coloridas Aí esse daqui Como o osso deu Ele é um anticloro Aqui, ó Anticloro Paguei seis e cinquenta E a comidinha do peixinho, ó Doze e oitenta Tudo ficou cinquenta e dois reais e alguns centavos aí, tá? Agora eu vou lavar as pedrinhas Vou montar E eu vou mostrar pra vocês qual peixinho que eu escolhi E vou mostrar pro Santiago Ele não viu ainda que a gente trouxe o peixe Ele nem viu Vou mostrar pra ele Vou colocar essas pedrinhas aqui Gente, nem lembro quando foi uma vez que eu tive peixe Quando eu era criança Quando a gente ganhava ainda aqueles peixinhos no saquinho Água da torneira mesmo Aí ele falou pra não encher até o topo Deixar um dedo, mais ou menos Nem sei como é que cuida esses peixinhos, gente Acho que é assim Acho que dá bom essa quantidade aqui E agora eu vou colocar o pingão anticloro Aí ele falou que tem que pingar esse anticloro Antes de eu colocar o peixinho Os dois que eu limpo a água Eu coloco umas três gotinhas aqui E depois eu coloco o peixinho Um, dois Um, dois Umas três gotinhas, amor Que ele falou, né? Quatro Agora é a hora Que o peixe vai pro ralo Levanta, levanta Espera aí, amor É, amor, levanta mais Espera aí Senhor amado, Jesus Ai meu Deus, ele vai pular pro ralo É que ele pula, o cara falou que ele pula, vai Ai, pulou, meu Deus Tem ergo, meu Deus Ai, vem, hein Ai, meu Deus Ai, alguém já tá ali de olho, meu Deus É o peixe E olha, gente, como eu peguei Ele é azul e verde Olha que vermelho Olha que bonito Que lindo Deixa, deixa Ele pula Nossa, tem que fechar Porque ele pula Espera aí, filho O que é? É o seu peixe Vamos encontrar um peixinho pra você É mais fácil pra cuidar E como você é bebezinho ainda Você não vai judiar dele Não, mãe, não Cuidado É o peixinho Quer dar comidinha pra ele? Vamos dar comidinha pra ele? Vem Ó Dá um gulhãozinho pra ele? Aí, dá na mão de Santiago Dá, dá no dedinho de Santiago Segura Ó, é o papai do peixinho Segura, dá o dedinho Olha aí na sua mão Ó Segura aí Dá pro peixinho, dá aqui, ó Pra ele Coloca aqui Coloca aqui com o peixinho Ó Olha, ele vai comer daqui a pouco Ó Viu o peixinho? Mãe Que lindo Você gostou? Não tá mais aí Você já deu a comidinha pra ele Tá aqui dentro, ó A comidinha dele Ali, olha lá Olha lá, ele vai comer Olha lá Vai indo aqui em cima pra ele ver Olha lá Comeu Quase Você viu? Gostou? Manda beijo pro peixe Manda beijo pro peixe Mua Ah Aqui, ó Ele aqui, ó Ah Você tá vendo? Você tá vendo o peixinho, filho? Olha aqui, ó Vem, vem Ah, tudo isso, né? Ah, eu vou deixar aqui mesmo, gente Vem esse armário aqui Vou deixar aqui do lado do micro-ondas Olha lá Perto do quadro do Jean aqui Gente, dos pais que eu mandei fazer O papai Olha lá O peixinho lindo O seu peixe, filho Oh, meu Deus Cadê o peixe? Cadê o seu peixe? Vá Vai lá Olha lá seu peixe, né? Não, tu vai ter um bichinho pra ele cuidar, né? Já que é bebezinho, né? Eu não vou comprar um cachorrinho pra ele Nem um gatinho Nem um coelho Nem nada, né, gente? Porque animal não é brinquedo, né? De criança, não Criança aí Eles não sabem Não tem cuidado, né? Eles acabam pegando com força Puxando o rabo Puxando a orelha Então Tem que ser assim, ó Peixinho Coisinhas assim Que eles não vão judiar sem querer, né? Machucar nem nada, né, amor? Não é mesmo? Você gostou? Falei agora Como que vai chamar o peixinho? Nemo Não tem que colocar Nemo, né? Porque agora ele vai crescer Vai ver aquele desenho do Nemo, né? E é mais fácil pra criança gravar o nome Nemo Vai chamar o peixinho Fala Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Não esquece de curtir De se inscrever De comentar De compartilhar Tá? E logo gravo mais vídeos pra vocês E até o próximo vídeo Fala tchau Fala tchau Fala tchau 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 O vovô buzinou Tchau Tchau!